Tem um minuto, obrigado Fidel, olha só a cara de pau. Desfaça a tez, cara de pau, dá o nome que você quiser. Um homem liga pra polícia, 190, alô polícia, diz o seguinte, roubaram o meu carro, tá? Furtaram, meu carro foi furtado. Mas quando a polícia chegou, tava ele no carro e algumas pessoas falaram, não, 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 não. Não tem essa, o bandido é ele, ele tá furtando pessoas, roubando pessoas no meio da rua com esse carro. Quem era a vítima foi reconhecido como bandido, armado e com carro que até então era furtado. Põe no ar. O dono deste carro ligou para a polícia militar. Do outro lado da linha, ele se mostrou desesperado. Dois indivíduos num veículo que tinham dado voz de assalto com arma de fogo e roubado o celular dessa vítima. Ela de imediato fez o 190 e passou pra gente a placa do veículo. Policiais da Rony continuaram com as buscas até que chegaram no bairro Santa Cândida, na região norte da capital. E não é que eles encontraram o carro, este veículo. Só que do lado deste automóvel estava o dono, aquele mesmo homem que ligou para o 190, serviço de emergência da PM, pedindo ajuda, dizendo que o carro tinha sido furtado. Os policiais descobriram que, além de dono do automóvel, ele também é mentiroso. Duas vítimas reconheceram Fábio Cordeiro, de 31 anos, que foi preso em flagrante. Entre as vítimas, o motoboy Marcos. Ele seguia para o trabalho no momento em que foi surpreendido pelo Fábio e um comparsa, que conseguiu fugir. Eu estava de moto, estava indo trabalhar, estava no início da noite aí, aí começou a chover, eu parei para pôr a capa de chuva. No término de colocar a capa de chuva aí, eu fui abordado com água nas minhas costas aí, né? E o rapaz tomou o meu celular e foi em direção à rua lateral ali onde eu estava no Santa Cândida. O motoboy assaltado ficou revoltado em saber o que o ladrão desmascarado aprontou. O cara de pau é mentiroso. Os caras não têm vergonha, né? Roubar de quem acabou de sair de casa para ir trabalhar. Fábio, que já tem passagem por roubo, foi levado à central de flagrantes de Curitiba. Com a vida complicada e o plano de enganar a polícia frustrado, ele ainda descontou a raiva na carceragem da delegacia.